The Beanie Bubble, o fenômeno das pelúcias, eu não gosto quando acontece desses títulos brasileiros serem uma mistura do título original com o título adaptado, e está disponível na Apple TV Plus. É uma da média, eu não acho que dá pra chamar de comédia, que tem sim alguns momentos um pouco mais divertidos, mas que entra naquela categoria de filmes biográficos que louvam, que enaltecem empreendedores, empresários, supostamente visionários, por terem criado com todos os privilégios e também com toda a estrutura, um produto. Seja um tênis, seja uma boneca, seja um videogame, seja um celular, ou seja bichinhos de pelúcia pequenininhos versão baby, como nesse caso aqui. E se já é meio ridículo a gente assistir filme que trata como heróis, homens brancos, calvos, que criaram um produto pra ganhar dinheiro, imagina quando esse produto não é um celular, como em Blackberry, não é um tênis estiloso, como em Air, mas é um, como eu falei, ursinho de pelúcia, bonitinho, nada diferente dos outros. Não é uma premissa que empolgue muito, né? O filme não é ruim, mas também não é bom. E num momento em que a gente está vivendo o fenômeno Barbie, né? Por mais que Barbie não seja necessariamente um filme sobre a confecção e a criação da estratégia por trás da Barbie, não dá pra gente negar, não dá pra gente ignorar o fato de que todos esses filmes que eu dei de exemplo aqui são filmes que têm por trás da sua biografia a intenção de fazer uma propaganda sobre o American Way of Life, sobre a grandeza do empreendedorismo do homem americano que consegue criar produtos únicos. E eu já tô meio de saco cheio. E a prova que você precisa, antes que você fale, ah, lá tá o João problematizando, não tem nada de político nesses filmes, é que o único desses filmes mais recentes, e todos esses que eu comentei aqui foram lançados só em 2023, que não tá louvando um suposto gênio americano, que é o Tetris, que tá falando de um produto criado na União Soviética, justifica o fato do produto ter sido roubado por um americano, fazendo um estereótipo ridículo, um espantalho inacreditável da União Soviética, pra justificar que, olha, o que eles fizeram foi certo, porque nós levamos a liberdade através daquele videogame pro resto do mundo. Blá, 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 blá. Eu acho que a bolha que tem que estourar é desses filmes que louvam o empresário. Vocês também tão de saco cheio? Ty Warner é um empresário frustrado e um homem infantilizado que nunca teve tanto sucesso na vida. Mas ao trabalhar com três mulheres inteligentes e fundamentais no desenvolvimento de seus novos produtos, ele alcança o reconhecimento que sempre quis e provoca uma verdadeira mania nacional. Como vocês puderam perceber na descrição que eu fiz da sinopse do filme, se tem algo que eu gostei na história, é que essa história justamente trata esse empresário como um sujeito patético, como um sujeito infantilóide, como um sujeito que tem um ego frágil pra caramba e que acaba por ter dinheiro e por ter toda a estrutura da empresa roubando pra si o crédito pela inteligência e também pela visão de mercado, pela visão de negócio das mulheres que fazem parte da vida deles, seja sexualmente, romanticamente ou uma empregada, por exemplo, que tem muito mais visão e muito mais conhecimento que ele, mas que não fica com os créditos por nada do que ela fez. E antes que venha alguém aqui usar aquela palavra com a letra L, que todo mundo gosta de usar quando um filme coloca uma mulher que não seja apenas uma premiação pro homem no final do filme, eu falo pra vocês, para, tá chato, aceita que os filmes estão tratando as mulheres como gente. E outra coisa que eu gostei muito desse filme mesmo foi o elenco. Os quatro nomes principais constroem personagens que são bastante convincentes e que são personagens que, mesmo que a gente não goste de alguns deles, nos interessam. A gente quer saber aonde aquela história tá indo, a gente quer saber qual é a dinâmica entre eles, a gente torce por alguns, a gente cria antipatia por outros, principalmente pelo Thay, vivido pelo Zach Galifianakis, mas a gente, pelo menos, se envolve com a história, né? E se envolve com os personagens. A pior coisa num filme como esse, num drama, porque ele é mais drama do que comédia, é a gente assistir ao filme e não se importar com ninguém. E a gente se importa, a gente odeia o Thay e a gente gosta de outras personagens. Eu não gostei muito, por exemplo, tive também um pouco de antipatia, pela personagem da Elizabeth Banks, mas eu acho que no final é legal a maneira com que ela consegue dar a volta por cima e ter algum tipo de agência diante de tudo aquilo que o marido roubou dela durante todos aqueles anos. A Sarah Snook é maravilhosa e ela protagoniza uma cena que, pra mim, é uma das cenas mais fortes do filme, que é o momento em que ela dá apoio pra o marido que tá tendo ali um xili, que tá tendo uma crise de pânico ou de fragilidade ali mesmo, e ela dá todo o apoio que ele precisa e logo na cena seguinte, quando ele já tá recuperado, ela assume uma postura mais firme e confronta ele pelos erros, pela falta e pela ausência que ele tem dado pra ela e pras meninas, né? Como ele não tem cumprido com as promessas que ele fez pra elas e ela é uma atriz super carismática. Eu acho ela fantástica em todos os filmes que ela faz e séries. Mas a grande estrela mesmo do filme é a Geraldine V. Wanathan, é difícil falar o nome, mas eu consegui aqui, que vive a empregada lá, que começa desde um escalão bem baixo na empresa, ela começa, eu acho que como recepcionista, como trainee, e aí depois ela vai escalando bem aos poucos, e na figura dela está não só a imagem de uma mulher que é determinada, que tem ainda algum tipo de empolgação com a vida, e a atriz vive isso de uma maneira muito tangível, muito emocionante, como também ela traz uma discussão importantíssima, que eu acho que é a principal do filme, que é como os trabalhadores, como quem realmente põe a mão na massa pra construir os impérios dessas empresas, é sempre deixado de lado na hora de receber crédito, ou mesmo recompensa financeira por aquilo que ela está fazendo. Ela ganhava 12 dólares por hora, o que é um salário baixíssimo lá nos Estados Unidos, e já era naquela época, né? E aí depois de ela revolucionar o mercado, de ela criar uma bolha que, claro, ia estourar em algum momento, mas que deu muito dinheiro pro chefe dela por muito tempo, ao invés de ela ganhar um cargo de chefia, ao invés de ela ganhar participação nos lucros da empresa, ele aumenta o salário dela de 12 pra 20 dólares. E aí você pode pensar, nossa, mas são 80% de aumento, e se você acha que isso é muita coisa, que ela não merece mais do que isso, não adianta eu falar aqui, eu já sei de que lado você tá, talvez esse não seja o filme pra você. A história é muito simples, o recorte que o roteiro faz da história desse cara, do Thay, é um recorte bem específico, a gente não acompanha, graças a Deus, o início da trajetória dele, a ascensão e queda, não, a gente acompanha a criação, a popularização, e também a explosão da bolha, daquele produto específico, que era aquele Baby Bean, e pra dar a impressão de que é um pouco mais complexo, ou um pouco menos simplista do que a história é, o roteiro fica saltando no tempo, um roteiro fragmentado, que vai e volta, principalmente entre os anos 80 e os anos 90, mas é só para a frenália, isso é só estética, porque na verdade é uma história muito simples, e que tem essa mensagem com a qual eu concordo, que eu acho que é desenvolvida de uma maneira interessante, e vivida por atores que são bons. Ou seja, é um filme que vale a pena, apesar de não ser nada espetacular. Se você gostou desse vídeo, dá um like, não se esquece de se inscrever no canal, se você ainda não tá inscrito, eu vou deixar aqui desse lado, o meu ícone pra você clicar e se inscrever, e não se esquece de clicar no sininho em sempre, pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui, e desse outro lado eu vou deixar a sugestão de um outro vídeo, pra você ver logo depois desse, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!